Hoje pela manhã a Polícia Civil apresentou três dos envolvidos em uma quadrilha perigosa que assaltava motoristas de Uber e outros donos de veículos. O grupo seria comandado por uma mulher que segue foragida, mas para a Polícia Civil a organização criminosa está desmantelada. A Ana Beatriz, ela tem apenas 19 anos, o Hugo tem 20 anos e o Jonathan 24 anos. Contra os três e contra uma adolescente de 14 anos que foi apreendida e liberada, há acusações de roubos contra motoristas de Uber. Inclusive, também teve a participação deles de uma captiva que foi tomada de assalto aqui em Maringá e que um dos integrantes da quadrilha acabou morrendo numa troca de tiros com a Polícia indo para Paissandu. No último roubo atribuído à quadrilha, uma quinta envolvida, uma mulher que seria a líder da quadrilha e que está desaparecida, está sendo procurada a Andressa. No último roubo, segundo a polícia, eles pediram uma corrida ao motorista de aplicativo, ele foi com o veículo Onix, houve o assalto, na sequência os dois rapazes levaram um carro para o Paraguai e as três mulheres ficaram cuidando do motorista. Depois que o carro foi vendido, eles teriam autorizado a morte do motorista, mas essa morte não aconteceu. Os três não querem gravar entrevista. Dois deles foram autuados, inclusive, por tráfico de drogas, que durante o cumprimento de mandado de bucha foi localizado certa porção de maconha, poder deles, e autuados em conjunto por associação criminosa, já que há indícios, há elementos que demonstram que eles estão associados, de maneira permanente, para a prática de cometimento de crimes patrimoniais, sobretudo roubo de veículo. Ainda tem uma mulher que está foragida, uma menor também foi identificada, foi encaminhada lá a Seara própria, e com isso temos como esclarecido, pelo menos, dois crimes de roubo que foram praticados na nossa cidade. Um dos integrantes, inclusive, morreu na troca de tiros com a polícia, indo para País Sandor, já que eles participaram do roubo da captiva. Exatamente, a princípio as investigações seguiam um tanto quanto estagnadas, tendo em vista que o indivíduo morreu em confronto com a polícia militar, mas na sequência, durante a investigação do caso desse motorista aplicativo, obtivemos informações e elementos de prova, que demonstram que alguns desses indivíduos, nessa associação criminosa, também atuaram naquele crime, e o indivíduo que foi morto estava já dando destino, rumo ali, sentido ao país vizinho com aquela caminhonete.